Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulinho Fosso e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre unboxing, ferramenta, acessórios, bora para o vídeo. Bom, hoje o vídeo vai ser bastante interessante que eu trago um equipamento barra ferramenta para diversos aspectos, sim, domesticamente, tanto profissionalmente, dependendo do grau. Então hoje eu vou fazer um unboxing deste aspirador de pó da Electrolux, belezinha? Vamos ver todos os pontos com essa telezoca aqui, tá? Fazer um unboxing legal. O que que acontece? Esse é o tipo de componente que você se utiliza em casa e aproveita e utiliza aí no seu automotivo que seja. Só que esse exemplar tem alguns diferenciais, exatamente. Ele é, como é que fala aqui, é hidrolux. Como assim, Paulinho? Esse exemplar aqui, ele tem alguns pontos. Ele aspira o pó, ele tira o pó, faz a sua diferença, e ainda tira a água também. Então dá para você fazer uma limpeza mais elaborada, tem os pontos, ou até mesmo tirar algum certo tipo de líquido que derrame. Mas vamos lá. Eu já mostrei um profissional há algum tempo, e esse aqui é o mais tranquilo. No entanto, dá para fazer trabalhos com os profissionais com ele, com certeza. Eu vou abrir o laque aqui. Tá lacrado. Que cacheta! E vamos fazer essa unboxing aqui, bastante interessante. Abre aí. Ah, legal, hein? Beleza! Ui! Eu pensava que era diferente. Eu pensava que ele era mega todo preto. Vou deixar a caixa aqui e vou puxá-lo. Bom, aqui vem ele, a Belezoca, vem aí, a sua caixinha foi embora, vem aí a sua mangueira, né? O seu tubo de sucção, e olha só mais esse detalhe. Vem também o seu refil, né? Esse aqui é um refil que a gente compra facilmente em algumas, eu acho que principalmente na assistência técnica. Mas tem outros lugares que você compra também esses refil. Mas creio eu que vou acabar fazendo um lavável, tá? Temos pontos. Quando você for utilizar esse produto, essa ferramenta para poder aspirar água, né? Que seja, sugar água. Não é possível utilizar isso, pois é um de papel, mas para pó mesmo. Só que dura muito tempo. E aqui também vemos, porque eu já tive um desse, só achei muito legal ter de novo. Só que esse aqui é outra modalidade, tá? Eu vou fazer as mesmas coisas por dentro de alguns pontos. Gostei bastante. Durou muito. E Paulino, você fez serviços profissionais? Fiz. Dei o manual, tranquilo. Aqui vem a parte que você pode sugar tanto água. Vou abrir aqui para vocês. Vou abrir aqui para vocês, tá? Essa parte aqui, ela tem um rodinho, tem um rodo aqui embaixo, emborrachado, que vocês podem puxar a água e já sugando de uma vez, tá? Ele é articulável. Então, você pode varrer e já, né? Quando você varre com esse tipo de componente, vai subindo, dependendo do carpê, vai subindo as poeirinhas e ela vai sugando de uma vez. E similar com a água também. Então, facilita muito, tá? Temos alguns pontos nos profissionais. Eu vou falar daqui a pouco, mas vamos lá. Esse aqui, para mim, se encaixa no misto. Esse ponto aqui para pontos estratégicos, que favorece muito bem, tá? Que vem junto. Aqui o manual. Manual, garantia, que facilita bem. E aqui temos suas dupla arte. Para que isso, Paulinho? Para que você consiga unir as partes e ficar uma arte maior ainda. E ela é mais fixa, né? Que você pode ficar em pé e aí acloplar e não precisar de ficar agachando para poder aspirar o chão. Que seja da sua casa, da sua loja. É o que tem para hoje. Muito interessante e facilita bem, tá? Geralmente, eu utilizo mais em automotivos e em carpeiro doméstico mesmo. Mas o serviço profissional que eu faço e fazia é limpeza de estofado automotivo. Você se utiliza de alguns produtos e aí provavelmente vai ficar um decido e você vai sugando. Já que suga o líquido, aí o estofado fica top, tá? Mas temos pontos. Olha, temos uma extensão bruta aqui. Passa interessante. Passa interessante. E aqui o mesmo. Olha, ele é diferente. O meu tinha duas travas aqui, tá? Tinha duas travas, eu vou ver. Olha só o nível, ó. Aqui temos um antiderrapante. Deixa eu ver se vocês estão enxergando direitinho. Pronto, eu acho que mudou alguma coisa. Bom, diferente do que eu tinha, aqui temos detalhamentos avançados. Você, para poder desacoplar essa parte de cima, temos que apertar um botão que fica interno aqui. Aqui temos um antiderrapante para quando você for manipular o mesmo, não sair escorregando, pois provavelmente você vai mexer com alguns produtos escorregadios, como sabão, dependendo, tá? Da sucção que você vai fazer. Ele tem o modo que aspira, né? E o modo que sopra também. Muito legal. Então, você pode só trocando esse encaixe aqui nessa mangueira articulável aqui, olha. Aqui, muito interessante. Você encaixa aqui, dependendo, você vai soprar. Encaixa do outro lado, você vai aspirar, beleza? Outro detalhe também que temos é o seguinte. Essa aqui, ó. Você, deixa eu ver se é igual ao outro. Temos o encaixe aqui. Aqui, sim, temos um antiderrapante aqui, que favorece muito bem, né? Para não escarregar, igual eu já disse, vai mexer com materiais diferenciados. E aqui, você encaixa aqui na ponta para pontos estratégicos, exatamente. Bom, não menos importante, vamos mais alguns pontos aqui. Porque aqui, a textura aqui é texturizado. É de plástico, mas é uma textura legal. Deixa eu melhorar a visibilidade para vocês, tá? Para quem está pretendendo. Lembrando que esse aqui da Electrolux é no sentido mais em conta, tá? Bastante interessante. E aqui temos o liga e desliga dele aqui, ó. Legal. Agora eu vou abrir. Essa parte aqui é para prender o fio, você enrola aqui o fio, depois a mangueira, salvo não me engano. E aqui é a parte final que aloja a tomada, tá? O cabo da tomada aqui, salvo não me engano, você enrola todo o percurso e no final você vem e encaixa aqui para que não saia escorregando. Beleza? Bastante interessante. Isso até onde que eu sei porque eu tive um desse, tá? Eu tive um similar a isso, talvez com a mesma robustez, assim dizer, vamos abrir. Olha, muito fácil de retirar. E aqui temos toda a sua capacidade, o seu filtro aqui, tá? E aqui toda a sua capacidade para suportar os líquidos que sejam, beleza? Então você coloca aqui. E aí, agora foi, exatamente. É diferente, mas dependendo do prático. Estou fazendo afastado, mas eu achei bastante interessante todo esse, não menos importante, todo esse conjunto. Olha só. Aqui temos rodinha articulável, né? Que dá para você ir em diversas direções que favorece. São quatro que favorecem para manter em pé, guardar em pontos estratégicos e sair deslizando por aí. Vamos mais pontos? Esse aqui é o Electrolux. Hidrolux. Esse aqui é 1400 watts. Belezinha? Bom, hoje só foi um vídeo unboxing desse aspirador de pó e líquido da Electrolux. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe e deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando, para uma faxina após uma manutenção ou diversos, isso aqui facilita e muito. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!